Bola já rola aqui pelo lado direito, Sampaio já recupera, sai trabalhando bola, no meio tem um Gazão, Bruno Baio, vai passando pra QCB na frente, o ataque da Bolívia querida e agora! Deu pra área, tem um artilheiro Bruno Baio, conduziu o Pimentinha mais atrás, a bola batida pelo Talisson de esquerda, ela passa a direita do Gazão. Ser conectadinho com a gente, muito obrigado pela fidelidade, um Gazão! De uma bola assada dentro da área, vai ser autorizado, Adrien, cruzamento, leve, o toque de cabeça, afasta a marcação, olha a sobra de bola, batida pro gol! Ação do Sampaio Corrêa que já sai trabalhando bola em velocidade, no meio, ultrapassando a linha aqui de Vídeo Gramado, vem Carguegando a bola de longe, Cebolinha que bateu! Conduzindo a bola aqui pela ponta direita, vai encarar a marcação do Luiz Jorge, na perna esquerda, tocou bem, passou Cebolinha, olha o cruzamento, olha a chance! Nelzinho Santos, mas quem vem pro ataque é a equipe do Tum Tum Tum, evoluindo o jogado, é a chance da equipe do Tum Tum, Adrien bateu pro gol, fez uma defesa excelente! E conduz a bola aqui, o Franklin trabalhando bola com o Pimentinha, vai encarar a marcação, cruzamento, recebe a bola, o Cortez, olha o cruzamento pro gol! Gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Sampaio! O desproporcional que resultou no cartão amarelo foi de aplicar, tem escanteio, tiro de canto, toque de cabeça do Adrien e ela passa do lado direito do gol! O Adrien aqui na esquerda é só caprichar, botou efeito na bola, tem sobra ainda, Evandro bateu! GOOOOOOOL! 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 É do Sampaio! GOOOOOOOL! Evandro número 5! Gada do Franklin, no meio tem o Evandro, o cara que fez um golaço na verdade não é o Evandro não, é o Maurício deu certo, Adalto Júnior é só caprichar! GOOOOOOOL! O cruzamento não vai aproveitar o Evandro, toca mais atrás por Cortez, ergueu a cabeça, olhou o Maurício, a bola batida pro gol e agora o André! Meteu pra fora, meu Deus! Vamos! Vai ser autorizado o Adalto, perna direita, bateu! Ela passa por cima do gol e vai... Pela ponta, escapuliu o Romário, tá sozinho, olhou pra área, se caprichar pode sair um gol do Tum Tum, olha o gol! Salvou o goleiro! Ótima interceptação da zaga tricolor, Edrinha acionou, capricha garotinho, tá faltando o teu, tá faltando o teu garotinho, bate vai e faz um gol garoto! Bateu de longe! Tira de qualquer maneira, a zaga do Sampaio, dispara o Edrinha, é agora, é agora garoto! Limpou, meu Deus, ele se atrapalhou no momento do drible! Planalto pingão, telefones 32, 45, 57, 81, olha o Sampaio, olha a chance do terceiro, Gustavo cruzamento, não tem ninguém, vai chegando! Assim ultrapassou, a linha que divide o gramado é o Cortez, bolão, boa na frente, faz o gol Adalto, olha o gol, meu Deus, a bola foi na trava e foi pra fora! Prefere dar um passe mais alongado, saiu do lance, deu certo, Edrinha na frente aqui, o Sampaio avança, pode pintar o terceiro, capricha Edrinha, é a tua chance, meu Deus, Edrinha mais uma vez, perdeu o gol! Conduzido do círculo central, toque na frente, Pimentinha, se caprichar sai mais um, se caprichar sai o terceiro, ficou na área, vai Edrinha, capricha garoto!